Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo para vocês E para quem não me conhece, eu sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal E também peço para vocês no início do vídeo para deixar aquele like que fortalece o vídeo E também se inscrever no canal porque é muito importante para mim nesse botãozinho vermelho aí embaixo Se inscreve, se inscreveu? Muito obrigada! E deixa o like também, a mãozinha para cima aí, ó Deixa o like? Então vamos embora para o vídeo Eu já passei a base da mesma marca, tá? Essa base aqui já está aplicada no meu rosto E vou aplicar agora o corretivo que é da mesma marca, tá? E a mesma cor, comprei o 3 também e a base também é minha 3 Lembrando que é só o número 3 porque tem 3N também na marca, tá? Esse corretivo é da Della Makeup É o corretivo líquido Ele é o corretivo vegano, gente Ele só não diz aqui a quantidade do produto na embalagem Não veio a quantidade de quanto vem na embalagem Eu acho que estava naquele plásticozinho que vem lá de fora Mas eu vou procurar direitinho, vou deixar na descrição do vídeo a quantidade, tá? Eu paguei nele R$12 E vamos testar o produto Aqui, ó O aplicador dele é assim, pequenininho Tá? É comum, vários aplicadores são assim O cheirinho dele é bem docinho Lembra um pouquinho manteiga de karité O cheirinho dele Não sei se está na composição manteiga de karité, gente Só pesquisando mesmo pra vocês Vou fazer a aplicação deste lado de cá Pra vocês verem a diferença do outro olho Vou fazer com a esponjinha tá úmida, tá? É a mesma que eu apliquei a base Vou aplicando Lembrando que eu estou sem hidratante e sem primer Pra poder a gente ver realmente como se comporta o produto no meu rosto, tá? Lembrando que é bom você sempre fazer esse teste Porque dependendo do hidratante que você passar Pode dar uma diferença, né? Tanto na fixação do produto como também na oxidação do produto Pode ser que você usando um produto ele fique mais escuro Pode ser que ele permaneça da mesma cor Ou também pode ser que ele não adere na sua pele Dependendo do produto que você passe, não adere Se você usar um produto muito oleoso ou muito em creme Não sei o produto que você usa Ele pode dar diferença Ó, esse aqui o olho já está aplicado uma leve camada, né? Eu poderia aplicar uma outra camada por cima Pra dar uma cobertura melhor E desse lado aqui Sem aplicação do produto Ó, de longe E eu faria uma nova aplicação aqui no produto Vamos ver se ele aceita Não é porque tem produto também que não aceita Eu faria só nessa partezinha aqui, ó Porque eu senti que essa partezinha aqui ficou meio falha Não é que ficou meio falha Ficou ainda faltando um pouco de cobertura Ó, aceitar, aceitou Cobriu mais Tá vendo? Agora vamos ver como vai se comportar nos olhos Enquanto isso eu vou aplicando do outro lado Só um pouquinho aqui em cima também Pra poder ter um pouquinho mais de produto Aplicando aqui Acho que esse aqui eu consegui aplicar com mais produto Acho que ficou melhor Dando levas batidinhas pra poder ficar aqui Deixa eu dar uma olhada puxadinha aqui, ó Tá acumulando só um pouquinho Tá? Mas vendo a resenha dos outros produtos Né? Dos outros corretivos que eu faço líquidos Gente, isso aqui não tá acumulando é nada Ó, em cima dos olhos Tá? Isso aqui não é nada É muito, muito pouco Isso aqui se eu tivesse com o hidratante e com o prime aqui em cima Né? Por baixo desse produto Né? E vindo com esse selão depois do produto Com certeza isso aqui não acumularia Tá? Porque a acumulação é muito pouca Muito pouca mesmo Então assim É certo que não acumularia Depois eu posso gravar um vídeo pra vocês Usando esses dois produtos Com o hidratante e com o prime Depois numa maquiagem eu gravo Pra vocês Tá? Mas aqui eu tô fazendo o teste do produto Pra vocês verem como que fica o produto aí Sem a utilização de hidratante Sem a utilização de um primer Pra você ver como se comporta Lembrando que minha pele Já é uma Já passei um pouquinho dos 30 Né? Só um pouquinho Tá? Mas já passei dos 30 Então pra ver como que se comporta Numa pele depois dos 30 Um... Esses produtos aqui da Dala Tá? A base já passei no vídeo Anterior Que talvez deve ter saído Na semana passada Né? E hoje está saindo o vídeo Desse produto aqui que eu tô testando Tá? Mas você pode ver que a base Também tá aqui, ó Intacta No meu rosto Ó Não acumulou nem no bigode E as linhas Tá aí, tranquilo E a sensação dele aqui, ó Ele tá grudando um pouquinho ainda Deixa eu desligar De cá Dando bem pouquinho Então eu terei que selar com pó Aqui eu não selar com pó nem nada, gente A base, ó Tá muito sequinha Sequinha, mas não tá aquele seca de você sentir que tá Né? Rasgando a tua pele fora Tá bem sequinha Eu gostei bastante Tá aprovado Esses dois produtos Eu indicaria sim Pra pele oleosa Esses dois produtos, tá? Tá muito bom Dá no make-up Tá arrasando os produtos E essa é a minha dica de hoje pra vocês Sobre este corretivo aqui Se você ainda não viu o vídeo dessa base aqui Corre que já tá no canal, tá? Corre que já tá aí Você tá perdendo seu tempo Né? De ter uma base maravilhosa, tá? E de ter um corretivo maravilhoso Gente, corre E comprei na loja Ó, os dois vêm com tampinhas rosas Tá vendo? A tampinha rosa aqui embaixo A tampinha rosa aqui em cima Gente, é maravilhoso Os dois é na cor 3, tá? Eu costumo comprar Se você já viu meus vídeos anteriores Você já sabe que eu já vou falar, né? Que eu gosto de corretivo Que fique da cor da base, tá? Não gosto que dá aquela iluminada, não Eu gosto de corretivo pra cobrir, tá? Pra cobrir a imperfeição da minha olheira Não gosto de corretivo pra dar aquela iluminada Eu dou iluminada de outro jeito, gente Vocês já viram minhas maquiagens Aí eu faço de um outro modo Eu sou totalmente diferente Tá? Se você gosta de cor diferente Continua no meu canal Que você vai ver várias coisas diferentes E essa é a minha dica de hoje Parece novamente pra você deixar aquele like Que fortalece o vídeo E também se inscreve no canal Porque é muito importante pra mim Se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo, ó Se inscreveu? Muito obrigada e eu fui!